Fala meus gamers, eu sou o Fã da OS, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então bom galera, no vídeo de hoje eu estarei abrindo aqui 6 pacotinhos da Rússia, da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Como vocês podem estar vendo aqui, eu já abri um, né, não abri, não vi as cartas ainda, porque eu tava gravando e aconteceu um desvio, né. Então, galera, indo primeiramente, se quiserem mais, deixe o like no vídeo, por favor, é muito importante, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Galera, seguramente, ignorem a pilha de filhos que tem ali, tá? Então galera, vamos começar aqui abrindo o primeiro pacotinho. Opa, Ivan Stryknek, do não sei qual, da Suíça, Ricardo Rodrigues, do outro da Suíça, Denis Zakaria. E opa, olha aqui, um time já. Nossa, que sorte até. Vou deixar aqui as figurinhas, tá galera? Pacotinho pra um lado, que é lixo, né. Próximo pacotinho, mais um, o Vedran Krohlerka. Esse daqui, eu não sei também qual eu tinha, qual país. Ludwig Augustiansson. Ó, o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O Miranda. Ó, já temos dois BRs. E o Adolfo Machado. Deixo pra um lado, figurinha pro outro. Bora abrir mais um pacote. Bom, aqui temos o estádio. Rostov. Temos aqui, eu não sei de qual. O Dele Ali. O John Obi Michael. O Isaac Kinsen Dellen. Eu devo estar pronunciando errado. Eu também não sei qual é esse país. E Osama Bin Laden. Não, Osama Halsawik. Galera, vai ter muito hit no comentário falando que eu não sei o nome dos times, que eu tô falando errado. É, eu não sei realmente o nome dos times, dos caras. Eu também, se eu tô pronunciando errado, desculpa. Opa, já vê ele é uma dourada, hein. Ó, Gabriel Jesus, que vai salvar o Brasil. Ele e o menino Ney. E, opa, deixa eu ver aqui. Ih, já vê ele é um estádio também. Switzerland, que é Suíça. Uma primeira carta douradona. Um campo, né. Um estádio. Onde você olhe com meu pato de flango? Não sei o nome. E o Nemanja Matique. Ele, ele manja de matemática. Um time, do Peru. Cadê o Guerreiro? O Guerreiro tá aqui, hein. Aqui, o Guerreiro tá. 7x1. Não vou nem falar o nome, não merece. John Guidetti. Christoph Bachelard, Heidt for Blinds. Vodka. Ali Malou. Ali Malou. Comunista. Oh, meu Deus. Moza Soul. James Stirlachan. E, olha, gente. Caralho. Foi o HD 740p, meu irmão. Qualidade tá em dia dessa, hein. Vou deixar bem guardadinho. Mais um time. Da Túcia. E o... BANANA DIA, né. Bora ver agora. Resumir aqui. Tudo que eu ganhei de figurinha. Tá bom, galera. Foram essas as figurinhas que eu ganhei. Uma Legend. Um escudo de time. De país, né. Esse daqui. Vou passar todas que eu ganhei sem falar o nome. Porque eu já falei o nome de todo mundo. Passar todas devagar, pra vocês verem. Lembrando que foram 6 pacotinhos. No total, 30 figurinhas que tem aqui, rapaziada. Cara, o pacotinho vem 6. E eu também agora vou dar a minha opinião do preço do pacote. Achei muito caro, primeiramente, óbvio. Aumentou 100% no preço. Não achei essa necessidade. Tá caro, né. Fazer o quê? Nós compra. Nós só aceita. Nós cala a boca. E compra. Bora passando aqui. Lembrando que quando eu tiver o álbum, galera. Eu vou... Eu vou colar todas. E gravar pra vocês. Colando todas. E se vocês quiserem mais, né. Dependendo também. Lembrando. Quiserem mais. Deixem o seu like. Vou passar todas aqui agora rápido. E a última. Time da Tunisia. Tunisia. Tá bom, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like. Para querer mais vídeos desse, né. Abrindo figurinhas. Infelizmente, eu não ganhei o Pelé. Como podem ter visto no título. Não. Não foi o Kikibate. E galera. Desculpe pelo som de obra ao fundo. Desculpe pelo som de obra ao fundo. É que tá tendo obra no meu prédio. Fica difícil de eu gravar. Ah, eu não tava gravando essa semana. Porque primeiramente, né. Como vocês podem ter percebido. Eu tava com prova. Não. Perceberam que eu não tava gravando. Eu tava com uma prova. Eu tava com semana de prova. Eu parei. Estudei. E tô voltando agora com os vídeos todos os dias. Lembrando que uma semana é vídeo de meme. Que foi a semana passada. E essa semana é vídeo de vlog. De coisas aí. De jogos. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Se quiser mais abrindo figurinhas. Só falar. Que eu venho, né. E trago. Se desligando. Tchau.